Olha o cavaco, olha o cavaco Olha o mal, eu saí noeles A mulher do vizinho Sustinha Aquele vagabundo Me pega meu chavaquinho Quando eu tô com ele, cara, um todo mundo Se alguém em pina no meu craze Pega um cavaquinho Tá andando de calo, mas é só pegar meu cavaquinho Tá ligado aqui Tá contando que pôs de um cavaquinho Câativo é algum éほど Vireu, vireu, vireu que me dó de medo Ó, olha Um pega, um pega, um pega Tira onda no cavaco Vai moleque Tira onda, esse é o fone